Seja muito bem-vindo, esse é meu coração saudável. Muito obrigado por estar aqui comigo, meu nome é Bruno Colontoni, sou médico cardiologista e hoje eu quero conversar com você sobre qual o tempo de sobrevida depois de colocar um stent. Essas perguntas elas são comuns e a gente acaba se perdendo um pouco, a gente diz que enquanto medicina e não consegue entender aquilo que importa para o paciente, mas essa é das perguntas que mais importam para os nossos pacientes. Quanto tempo de sobrevida? No final das contas, depois que ele vai e faz uma angioplastia e ele quer saber primeiro quanto tempo ele vai viver e segundo como é que ele vai viver. Eu quero falar um pouco sobre esses assuntos com você. Antes de qualquer coisa, o que eu quero dizer é que o melhor lugar para a gente conversar é ali no Instagram, então eu vou deixar aqui na descrição, arroba Bruno Colontoni, me segue lá no Instagram, vamos conversar lá no Instagram, é o melhor lugar para você tirar suas dúvidas, nós temos as caixinhas de perguntas, é muito bacana e eu quero conversar então com você sobre uma vez que fez a angioplastia, que fez o stent, quanto tempo de sobrevida? ou seja, quanto tempo você vive depois que pôs o stent. Então as variáveis que são envolvidas nesse processo para a gente poder compreender são, a gente começa com dois grupos, o primeiro grupo de pacientes é o grupo que coloca o stent de maneira eletiva, ou seja, ele foi lá e agendou para colocar o stent, é um problema. Outro é quando ele põe de urgência durante o infarto agudo do miocárdio. Então naturalmente a gente já consegue entender que os pacientes que colocam stent por causa de um infarto agudo do miocárdio, eles tendem a ser mais graves, tudo bem? Os pacientes que colocam com angioplastia eletiva, eles tendem a evoluir melhor, eles são menos graves. Outra coisa que faz diferença, a função do ventrículo esquerdo. Então como que é essa função? É um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, ou seja, ele tem uma disfunção do ventrículo esquerdo, é um problema. Então se você não tem disfunção do ventrículo esquerdo, você tende a evoluir melhor do que o paciente que tem disfunção ventricular. outro lado. Outra coisa que faz muita diferença, função renal. Se esse paciente tem uma insuficiência renal, ele vai evoluir pior. E se ele tem diabetes, se esse diabetes estiver descompensado, ele vai evoluir pior. O que que eu tenho juntando todo esse papote? A primeira coisa é, mais do que o fato de você ter assistente no coração, essas variáveis que eu estou contando para você, são as que contam. São as que fazem diferença na hora de avaliar o paciente pós angioplastia. Tem uma outra coisa também que faz diferença, que é a segunda, terceira angioplastia. Então, a doença aterosclerótica é uma doença progressiva. Então, uma vez que você fez angioplastia e você não fez um bom controle dos fatores de risco e evoluiu precisando de uma segunda angioplastia, há de se compreender que é um caso mais grave, é um caso pior. Eu sei que às vezes você como paciente fica na expectativa de que nós, médicos, venhamos falar em termos de tempo. Então, ah, vai ter um ano, dois anos, três anos. Mas a gente não consegue falar em termos de tempo. O que eu consigo falar para você é que se você fez uma angioplastia letiva, você tem o rim bom, você não tem diabetes e você tem o ventrículo esquerdo preservado, sobra duas variáveis finais que é o que definem o caminho que vai seguir a sua vida, que é o quanto de esforço você consegue fazer. Então, quando você vai para a academia, você faz uma reabilitação cardíaca, você faz um trabalho de treinamento estruturado para ganhar capacidade funcional, isso te dá sobrevida e quanto menos esforço você aguenta fazer e quanto mais sedentário você é, mais isso amputa a sua sobrevida e, por fim, a sua circunferência abdominal. Se você está muito acima do peso, está com a circunferência abdominal muito grande, e isso afeta diretamente a sua sobrevida e o seu quadro clínico. Então, resumo, quanto tempo de sobrevida pós-estente? Isso vai depender. Vai ser uma sobrevida praticamente normal em relação à média da população? Se você não tiver diabetes, estiver com os fatores de risco controlados, se tiver uma ótima capacidade funcional, seu coração funciona bem em termos de ventrículo esquerdo e seu de rim estiver funcionando bem. E vai ser uma evolução ruim, muito parecida com a de insuficiência cardíaca, se você ficar sedentário, obeso, se o diabetes estiver descompensado, se a função ventricular estiver prejudicada. Então, se você estiver com um quadro de insuficiência cardíaca, que é o que o povo chama tecnicamente de coração fraco, e se o rim estiver funcionando mal. Então, essas variáveis apontam para o lado ruim. Esse vídeo foi útil para você? Se ele foi útil, eu peço para você se inscrever no nosso canal. E vejam, nós temos mais, quase 400 vídeos aqui no nosso canal. Eu espero que você goste, que você olhe os vídeos do canal e a gente tem feito todo um trabalho para poder servir a você com informação já há quase 10 anos. Então, muito obrigado. Obrigado pela sua inscrição, é tudo que eu tenho para te pedir. Me siga lá no Instagram e vamos conversar. Um forte abraço para você.